Essa é a vida boa, hein? Opa! O que é isso aí? Experimenta! Ah, eu não vou comer isso aqui, não. Experimenta! Eu não vou nem experimentar, eu não como isso aí, não. Não come? Toma. Eu não quero comer, não. Todo mundo é de dieta aqui? E nem você. Põe aí, que depois vem aí e come. Você gostou das camisetas? Eu não como isso aí, não. Não, as camisetas, você gostou? Ele viu, você viu? Eu não vi, meu senhor. A mãe gostou, hein? Gostou? Olha lá quem chegou. Aí, ó. Olá, olá. Olá, olá. Vem ali. Nossa senhora. Vem. Isso aí é para já para as crianças? É. Ai, gente. Que fofo. Macaca 17. Isso aí é para já 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 para já